Música Onde está tudo? E assim... Não há dias de noite. Jumas e 9.55, já que... Titan já pediu com o que eu quero ir para a Banda E aí, então... Jumas e 9.00, mas agora não mora, não mora. E aí... Já que eu vou morar. O que é isso? Então, vamos lá. Então, TITAN, agora eu estou até aqui. E o Tietan Light Aya está aqui A gente está aqui A gente está aqui, está aqui Então Tietan vai colocar Aya É legal muito Seu dia do que está aqui É um Estou bem, estou bem Estou bem Tchau Tem que pegar a câmera? Tem que pegar o nosso canal Vou pegar o nosso canal Vou dormir Olá, amigão A ver se da Titan na hora Tem que pegar o nosso programa? Ah é... Ele vai dar um vlog 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 perdoa e para cá ok ele está ligado ele está ligado Cagat, né? Cagat, Adi! Tidak, não! Ah, é tudo bem! Pau! Já, Oma! Vou-vôr, não vou me fazer câmera! Vou-vê-vê-vê-vê! Isso, tá? Hoje em dia não adotar, né? Hoje em dia não adotar, né? Ampun... Jam de semana? Jam de 9.00. Isi... Quando você se perguntou, eu queria ir de onde? Quando você se perguntou? Malhã... Eu queria ir de onde? Eu queria ir de onde? Mas amanhã não, amanhã não. Mas amanhã não, amanhã não, amanhã. Agora é assim como se no dia quando... . Mamãe tem dia? Sim, sim, não pode. Eu sempre queria ir de onde? E aí? Eu sempre queria ir de onde? Ou... Sempre aqui... 3... preço e... 5... Ok... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, eu não quero fazer grupo coca Nós queremos cocair Nós queremos cocair, dentro tem já tem Ok, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí Manta a Manta Salve, brunho dessa Rebunho dessa Assisimos, sesentamos Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos então não tem a chance a cheia então não tem a chance muito legal A gente vai até depois de assistir a gente se espera tem a serena o que é isso? eles vão se mexer a história pela erstmal 1i-jane pela lhe atin well e-caiguous e-ca�� Professor eu não sei eu 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 Não, 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 não. Ei, eu não conheço, eu não conheço Tete, tete, tete Nhanha, nhanha, nhanha Nhanha, nhanha Eu vou fazer isso aí Eu vou fazer isso aí Você, Myra, eu vou fazer isso aí E aí? Você é um homem Não sei, não sei É, é um jeito, né? É, é um jeito Como é assim? É um jeito, não sei Eu acho que é um jeito, é um jeito É um jeito, é um jeito É um jeito, é um jeito Eu acho que eu sou eu É um jeito, é um jeito É um jeito Tem muita coisa aqui Então é assim Tinha tudo? Tinha tudo? Enggálah, como é assim? Tem ainda, tem ainda Não, não é assim Apenas que eu aprendi Eu aprendi, eu aprendi Eu aprendi o que eu aprendi? Eu aprendi o que? Eu aprendi o que? Eu aprendi o que eu aprendi Aplodia Icha, eu aprendi o que eu aprendi Aplodia Icha aja Icha, Dapo masih kecil? Oh, eh kecil Asli, Tutan berapa tahun? 17 16 1 Kamu udah jadi tantenya juga, Sam Istepidüşedem, Tehdan itu beda jauh Enggak beda jauh lah, ya Hari ini Tutan lagi Di-uzi mentalnya Buat ketemu sama Tante Tante Isso. Seu tempo não. Já não é que não tante. Tante não. Em 2021, tante não. Eu também não. Tante Mano, eu também não exigente. Eu também não. Eu também não tante. Mas eu não tenho certeza que tante. Tante Mano, eu soube. Cora do que? Tante. Suarão muito, K.I.C.A. Marcos, oi, 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 oi... Oi, 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 oi... Ó, ó... Nunjuknya é normal, ó Mari aura de la, ó Dar Lardella, ó Coba, ó Dia, ó Dia, ó Dia, ó Udá pola-pola, ó Udá pola-pola, ó Eh, ó Ah, eu ainda não me seguiu, mas ainda não me seguiu com a tutelar Boa! 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 Eu acho que eu não me seguiu com a tutelar Dez 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 Nama-nya apa? Delisa Herlina Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Um abraço, um abraço, um abraço Tuh, é verdade, eu não me seguiu com a tutelar Eu não, eu não, eu não Guys, ternyata diam-diam Tidak keliatan, asli Aku dari tahun kemarin juga udah follow kamu Eh, karena dia OBE Belum kenal Dari tahun kemarin aku udah apa-apa Ica, sebelum ketemu Titan ya banyak, kayak pertanyaan Oh, iya kan? Terus ketemu emang ngeblank, jadi merah Pake blush-on-nya kayaknya ngeblank ya? Aku ga pake blush-on Kok merah? Kamera Kamera Pancing terus Tan, jangan Jogja kuliahnya, mending Bandung Bandung Bener, bener, bener Anda kan ngomong apa? Apa ya? Hobi 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 Ngomongin Hobi aja Ngomongin Hobi 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 Hitman Mr. Connect Hobi Amin Hamo Ada kan Teh Hobi Hobi Ngomongin Hobi 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 Jalão-jalan. 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 Como explorar tempat-tempat que ainda não sejam com muita gente. Não sejam com muita gente. Então, você gosta mais do que alguém não conhece. Então, você gosta mais de procurar algo mais novo. Asiq. Gampão boscas? Sim. 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 Quem é quando a nossa film confiance? Não tem O que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é umto Senhor? É o que é umto Senhor. Ouça. O que é umto Senhor? É o que é umto Senhor. São osido, que é umto Senhor para osir. Não importa, não importa, não importa Não importa, não importa Não importa Por que você gosta de bela-diri? Porque... Pertamanya iseng Mas... Lama-kelamaan, então eu gosto... Ketagian Ketagian Para bela-diri Berapa bulan? Dari kelas 6 SD Sampai? Sampai sekarang Suka bela diri? Suka Kenapa suka bela diri? Ia buat bela diri Aduh ya Allah Kalau titan hobinya apa? Basket Belain kamu basket Suka basket terus Tapi gak gara covid Jadi gak bisa main Nyanyi walaupun gak bagus suaranya Main keyboard Main game Main game Sama game Terus sekarang kegiatannya apa? Kegiatannya bangun Mandiri Bisa masak apa aja? Bisa Soalnya dulu Sempet ikutan Organisasi ICA Apa itu? Indonesian Safe Association Berarti paling suka masak apa? Yang paling didemen Paling suka masak Paling suka masak Yang disukain aja Terus taekwondo juga pernah Tapi gak lama Cuma 3 tahun 3 tahun 3 tahun gak lama ya? Bela diri Gago Nyanyi Musik Gago Kayaknya multitalen Multitalenan 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 Masih jauh titan Masih jauh sih umur titan Masih bisa berkembang Manggilnya ICA kan? Iya ICA Kok ngomongnya segini ya? Formal Serasa formal Formal banget Baku banget Intinya Makasih udah Ngobrol bareng Walaupun akunya Tengah Dek Dek Walaupun akunya kurang tahu Mau ngomong apa Soalnya bingung Mau ngomong apaan Sama kamunya Soalnya ada ayah sama bunda nih Gak tahu mau ngomong apa Bisa nambah temen Terus pengalaman ngobrol Sama yang lebih Lebih Di atas Diganti tuh bahasanya Makasih juga Makasih apa tuh? Makasih udah Apa ya? Apa? Udah mau ngajakin ngobrol Semoga bisa ketemu lagi Amin Amin Jadi udah disini Jangan lupa Apa? Nanti kalo misalnya ketemu di jalan Oh iya Maksudnya jangan lupa gitu Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa aku Wuhuuu Iya gak akan lupa dah Apa? Suci ya Mereka Udah mulai aktif ya bun anaknya Si kecil udah mulai aktif ya bun Oke temen-temen Tadi kita udah ngobrol-ngobrol Ngopi-ngopi Sekarang kita mau lanjut lagi Makan-makan di hotel Sampai ketemu 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 di hotel Seguh